Agora é aqui no Tarde Demais e hoje é dia de jogar Fatos Históricos. O nosso convidado garantiu aí que se preparou. Será que vai ter como usar o raciocínio lógico ou vai precisar ter uma boa memória, uma memória excelente? Enfim, cada convidado traça a sua própria estratégia. Quer participar com a gente? Mandar uma reclamação? Quer vir no programa jogar contra os nossos convidados ou fatos históricos? Stop! Enfim, manda seu WhatsApp 18982063643. Tarde Demais no ar! É, galera! Boa tarde! Tarde Demais no ar! E quem vai participar do programa de hoje com a gente é o professor universitário Fernando Henrique. Boa tarde, Fernando Henrique! Tudo bem? Tudo bem! Nome de presidente para participar aí do Fatos Históricos. Então, rapaz, tomara que dê alguma sorte, né? Exatamente! Você vai precisar! Fala pra gente aí do que você dá aula. Você tem duas formações acadêmicas. Conversamos um pouquinho ali nos bastidores, mas conta pro pessoal de casa. É, eu sou fisioterapeuta, né? Formei ali no Unisalesiano, de Arassatuba. E também fiz uma outra faculdade que é a engenharia de automação. Ou engenharia mecatrônica, né? E aí eu tenho essas formações aí básicas, né? Temos algumas fotos pessoais ali nas suas redes sociais, vídeos rodando, né? Você trabalha com o ramo das próteses, né? Isso aí, a gente uniu aí a engenharia com a fisioterapia pra fazer pesquisa, desenvolvimento de próteses, órteses de alta tecnologia, né? Como o exoesqueleto, né? Que a gente trabalha lá no Unisalesiano. Exatamente! Garantir uma melhor qualidade de vida pra essas pessoas, né? Exatamente! A busca, assim, de tecnologia de ponta, né? Pra facilitar, pra tornar isso acessível pro paciente, né? Exatamente, Fernando! Fernando, então vamos ficar atentos às regras do jogo. E aí, vamos saber se você vai se dar bem ou não no nosso desafio de hoje, que são os fatos históricos. Roda pra gente! Vamos às regras do jogo Fatos Históricos. Cinco momentos importantes do Brasil ou do mundo vão aparecer na tela. E o convidado tem que acertar o ano exato em que aconteceu, valendo quatro pontos. Mas se ele acertar a década, já vai acumular dois pontinhos, porque a gente é legal. Mas só vai ganhar o troféu se o participante fizer pelo menos dez pontos. Prestou atenção aí, Fernando? É, vamos tentar, né? Fernando, a gente viu ali rodando imagens do seu casamento. Você é bom com datas? Você lembra o aniversário da sua filha que tá aqui acompanhando com a gente? Sim. Lembra o aniversário da esposa? O dia do casamento? Tudo. Tudo? Eu lembro melhor que ela. É mesmo? Ah, então você é o primeiro homem que vem participar com a gente. Eu tenho certeza que eu lembro melhor que ela. Aí sim. Você acredita aí que você vai traçar a sua estratégia como? Vai seguir uma linha de raciocínio, se baseando nas dicas, que também é importante ficar ligado. Ou vai mais pelo chute? Eu vou aproveitar toda dica que tiver, né? Porque não pode arriscar, né? Mas, assim, eu sou bom com datas, assim, né? Mas não tenho muito conhecimento, assim, né? Sou meio desligado, vamos dizer assim, né? Então vamos tentar. Beleza. Então, Fernando, boa sorte, porque vai começar agora. Se você acertar todos os anos na mosca, vai fazer 20 pontos. E aí, a pergunta que aparecerá moedinha é a que tem a sorte aí da dica do intelectual da produção. Vamos para a primeira pergunta, que é sobre um símbolo de arte e cultura no nosso país. Roda para o Fernando. A Avenida Paulista é um dos pontos mais icônicos da cidade de São Paulo e de todo o estado. O local é reconhecido por ser um polo empresarial, cultural e gastronômico. No número 1578, está localizado o Museu de Arte de São Paulo Assis-Chateaubriand, o MASP. Nome que presta homenagem ao idealizador do primeiro projeto, inaugurado em 1947. O prédio atual foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi e já é considerado uma obra de arte. Possui um vão livre entre as pilastras de 74 metros, o maior do mundo quando foi inaugurado. Para se ter uma ideia da importância, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, chegou a discursar na inauguração. Então, nós queremos saber, quando é que o novo MASP foi inaugurado? E aí, Fernando Henrique, eu só estava escutando você aqui, vixinho. Não, é muito específica, né? Mas, ó, temos alguns detalhes ali. A rainha Elizabeth II, a finada rainha aí, veio na inauguração. Sim, então, se ela veio... Eu olhei mais ou menos, assim, o rosto dela, ela era jovem. Na época, o primeiro museu foi inaugurado em 1947. Exatamente, ou seja, veio depois. Exatamente. Então, assim, eu tenho algumas dicas aí. Então, eu posso tentar acertar... Meu Deus, eu vou ter que chutar alguma coisa mesmo. Use a parte da sua mente que é dedicada à engenharia. Faça esse cálculo mental aí. Vixe, aí lascou. Preciso de calculadora na engenharia. E aí, Fernando? Que ano foi inaugurado o MASP na Avenida Paulista? Vamos lá. Eu posso tentar, assim, vamos... Chuta o ano pra gente, Fernando. Tensão, tensão. Ó, eu acredito que foi... Não vou chutar muito longe de 1947, mas também não muito perto, né? Vamos colocar aí que ele foi inaugurado em 1900 e... Pela carinha da Elisabeth. Pela carinha da dona Beth Segundo. Vamos colocar 1962. Será? Será? Você tem certeza? E aí, patrão? Não, mas eu respondo. Bom, já estou com a resposta aqui em mãos, Fernando. Vou virar aqui pra câmera 1. 1962 foi o seu palpite. Exatamente. Vamos conferir aqui, então, juntos, ó. Atenção. Atenção, Fernando. Ó, 1900 tá certo, pelo menos. Ele acertou a década, hein? Acertou a década. Atenção, 1968. Já tem dois pontos aí. Por quatro anos, o Fernando não cravou a primeira resposta. É verdade, desculpa. Seis anos. Tá melhor de conta do que eu. 1968, o chute do nosso entrevistado foi 1962. Tá bom, marcou dois pontos. Dois pontinhos. Pra levar o troféu, precisa fazer dez. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. E aí, nós vamos falar, continuar falando de arte e cultura, tá? Só que aí, é sobre um dos maiores artistas de todos os tempos. Bora prestar atenção, Fernando. Vamos lá. Elvis Aaron Presley, mundialmente conhecido como Elvis Presley. O rei do rock nasceu no estado do Mississipi, em 1935. Ele interpretou grandes sucessos durante toda a carreira, levando os fãs à loucura, principalmente com seu remelexo e a voz marcante. Até hoje, o cantor é um dos artistas mais escutados nas plataformas digitais de música. Sem contar que o astro também estrelou diversos filmes no cinema e teve sua cinebiografia lançada recentemente. Um artista completo. Muita gente diz que ele não morreu, mas nós queremos saber em que ano o rei do rock partiu. E aí, Fernando? Você gosta de rock? Que estilo musical você ouve? Eu gosto muito de rock e ouço... Tá de preto aí, ó? Sim, né? Vários outros aí, Guns N' Roses, etc. Mas eu não ouço muito... O rei do rock. O rei do rock eu não ouço. Especials minds, o Rony colocou pra gente, ó. Você ouviu ali, né? Sim. O Elvis nasceu em 1935. Mas nós queremos saber aqui no Tarde de Mais, em que ano o rei do rock morreu. Faz tempo. Faz muito tempo. Faz bastante tempo. Você assistiu a cinebiografia do Elvis? Não. Por isso mesmo que eu vou ter dificuldade agora. É um ótimo filme. Já fica a dica aí, ó. Vou assistir. E se ele nasceu em 1935, né? Ele morreu jovem, infelizmente. E aí? Ai, que dificuldade. Ele morreu antes de eu nascer. Que ano você nasceu, Fernando? 86. 86. Bom, eu não posso dar dica, né? Não. Se você tá falando que ele morreu antes de você nascer... Quem sou eu pra dizer o contrário. Se você disse que é bom com datas. Eu não tenho a mínima ideia de... Eu não lembro dele. Eu em vida não lembro dele, né? Mas pode ser que seja depois. Será? Manda aí pra gente o seu palpite, Fernando. Quanto que ele morreu. Em que ano o rei do rock partiu? Que eu... A gente sempre se lembra, né? Que a galera fala, o Elvis não morreu, o Elvis não morreu. Tem tanto cover do Elvis por aí, né? Quase. Vamos lá. Eu tô com medo de errar até a década agora. Já tem dois pontos aí, Fernando. Dois pontos. Eu preciso pelo menos mais dois, poxa. Bora. Tá, vamos colocar que ele morreu em mil novecentos e... Atenção. Mil novecentos e oitenta e... Atenção, Fernando. Mil novecentos e setenta e seis. Mil novecentos e setenta e seis é o seu palpite final. Você tem certeza? Palpite. Pode ser que eu tenha errado tudo? Pode. Mas vamos ver. Eu acredito que não. Patrão. Pelo menos a década. Patrão Silvio Santos. Pelo menos a década. Você tem certeza? Não tem nenhuma certeza do seu palpite. Mil novecentos e setenta e seis. É, setenta e seis. Vamos colocar setenta e seis. Você nasceu em oitenta e seis? É. Então você seguiu uma lógica e dez anos antes de você vir ao mundo. Vamos ver se Fernando nasceu dez anos depois da partida do rei do rock. Elvis Presley, você de casa e você, Fernando. Vamos conferir juntos a resposta da pergunta. Vamos conferir juntos a década. Mil novecentos. Começou bem, ó. Já tem um ponto pelo menos. Mil novecentos e... Dois pontos eu tenho. Acertou a década. Vamos ver. Mil novecentos e setenta e sete, Fernando. Por um aninho você não cravou. Dois pontos. Fernando, você está escondendo o ouro da nossa produção aqui, galera. Mil novecentos e setenta e sete, o ano correto. O Fernando falou mil novecentos e setenta e seis. Você está escondendo o ouro, Fernando. Não, rapaz, não é não. É muito bem. Assim, por ser chute, foi muito bem mesmo. Os dois você foi bem. Você foi muito bem. Quatro pontos, galera de casa, para o Fernando. Ele precisa fazer dez. Precisa fazer dez pontos para levar o nosso troféu tarde demais para casa. Então, Fernando, fica ligado. Agora, na terceira pergunta, nós vamos falar de mais uma construção icônica. Tá bom? E ela está localizada em uma das cidades mais antigas do Brasil. Bora descobrir o que é. O elevador Lacerda é um dos símbolos da arquitetura brasileira. E a construção carrega o nome do empresário Antônio Lacerda. E cumpre a função de transporte público numa das cidades mais famosas e antigas do Brasil. Salvador. O projeto começou a ganhar forma no século XIX. Por conta do desnível encontrado na capital baiana, conhecido como Escarpa. O transporte liga a Praça Cairu, na Cidade Baixa. E a Praça Tomé de Souza, na Cidade Alta. Sabendo de tudo isso, em que ano foi inaugurado o elevador Lacerda. Fernando. Rapaz. Será que não vai ter nenhuma que eu não vou chutar? Ó, essa. Apareceu a moedinha. A mesma moedinha que está rodando aqui no nosso fundo. Opa, então eu quero a dica. Por favor. Você quer? Cadê o intelectual? O intelectual já está aqui. O intelectual da produção. Fale com a gente. Bem-vindo. Vai ajudar o Fernando. Ai, ai, estou aqui mais um dia com a minha sábia sabedoria ao lado da Maria Fernanda. O que você está achando do pai? Está indo bem? É, está indo até. Está indo até. A opinião dela representa a minha. Ele é um pouco chato, Fernando. Esse nosso intelectual. É bem comum dos intelectuais ser meio chato. Ah, é. Eles são meio charosos. Não são muito felizes, né? Muito conhecimento. Vai, meu filho. Não enrola. Diga aí suas dicas para o Fernando. Bom, o Fernando deve ter ouvido na matéria aí que você, Rafael, muito bem falou que é no século XIX. Então, a primeira dica é que não foi nem no século XVIII, nem no século XX. Isso é muito importante. Que bela dica, né? É uma dica muito... Nossa. Maravilhosa. Maravilhosa. Você, como professor, dá umas dicas dessas no dia da prova? É, eu falo, ó, pode ser o osso tal, quer dizer, não pode ser o osso tal. Tem mais 207 osso, 205 osso. Vai, você veio aqui para ajudar o nosso convidado. Vamos lá. Seu pai merece mais uma ajuda? Merece. Tá bom. Então, nós vamos lá só porque a Maria Fernanda falou. O que que acontece? O elevador externo urbano de Salvador foi construído e quando ele foi feito, ele era o maior elevador do mundo, você acredita? Mas hoje, 126 anos depois, começou a ser construído o Bailong, o maior elevador localizado na China. Agora ficou fácil, né? Só fazer a conta de quando foi construído o Bailong, menos 126. E aí, Fernando? Realmente tá fácil agora? Não, tem que fazer conta. Precisa de mais uma dica. A produção tem uma calculadora. Tem mais uma dica? Tem mais uma dica, então, mas ó. A última dica. É a última, pelo amor de Deus. Vamos lá. World Trade Center, as torres gêmeas de Nova York, você conhece? Sim. Muito bem. Ela foi inaugurada dia 4 de abril de 100 anos depois do edifício Lacerda, do elevador Lacerda. É isso. Boa sorte. Bom, Fernando, chega de papo com o intelectual da produção. Você recebeu todas as suas dicas. O elevador, o maior elevador do mundo, construído 126 anos depois, o World Trade Center começou a ser construído depois da data que o nosso querido amigo ali disse. Deu o seu chute. 1.887. 1.887. Você tem certeza? Nossa, mas faz muito tempo. Repita para o pessoal de casa. 1.800. Agora deixou de ser 1.900, né? 1.800 e... 1.887. 1.887. 1.887 é o palpite de Fernando. Já estou aqui com o envelope número 3 na mão. Se ele errar o começo, já era. Aí, já errou tudo, né? Porque essa é muito difícil. Século XIX. Bora conferir, então, Fernando. Atenção. 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 1.800. Ah, não. Ai! Saiu a perninha do sete. 1.873, Fernando. Então, gente... Tem alguma coisa errada na minha conta aí. Vixe! Foi mal na conta intelectual da produção. É, porque eu já pedi 100 anos antes. Olha, a gente tentou, né? A gente tentou, né? Menos 26.870... É. Foi mal na conta. Não mostre esse programa para os seus alunos, Fernando. Não, não. Principalmente da engenharia. Exatamente. E aí, intelectual? Olha, eu tentei aqui. E estava facílima a conta de 126 anos antes do Bailong. Ah, eu fiz 123. 100 anos antes do World Trade Center. Estava facílimo. Faltou três aninhos ali para ele só, então. Bom, então, o senhor pode considerar sair do nosso estúdio... Ele foi tão chato que nem foi suficiente a dica dele. Exatamente, tá vendo? Atrapalhou a conta do nosso Fernando Henrique, o nosso convidado de hoje. Então, por favor, levante-se daí e pode ir saindo do nosso estúdio. Não serviu para nada as suas dicas. Não serviram para nada. Bom, vou pegar aqui o meu banquinho e vou sair do nosso... Isso, exatamente. Tchau, Maria Fernando. Até semana que vem. Não quero nem olhar para a sua cara. Agora, nós vamos para uma das mais tranquilas, porque eu acho que é um fato recente. Só que essa você precisa conhecer sobre televisão. Ai, nasceu. E aí é que mora o perigo. É, eu não... Estou vendo que eu não vou ganhar o troféu. Tem um sucesso aqui da casa que está atrás de mim, que é o Chaves. Sim, sim. Mas a pergunta não tem nada a ver com ele. Bora conferir. Deu um pouquinho de felicidade. A novela Rebelde está de volta às tardes do SBT e o grupo vai se reunir para mais uma turnê no Brasil. A produção internacional é outro sucesso da rede mexicana Televisa, conhecida parceira do SBT. Rebelde fez sucesso entre o público adolescente da época e até hoje movimenta o coração dos fãs. Os shows da banda RBD alegram as multidões. Originalmente, o grupo era composto pelos atores protagonistas da novela. Anaí, Christian Chaves, Christopher Uckerman, Dulce Maria e Maite Perrone. Os sucessos também não saem da boca dos fãs. Enquanto eles não chegam para a turnê de shows, nós do Tarde Demais queremos saber quando a novela Rebelde estreou no SBT. E aí, Fernando? Eu vou tentar lembrar mais ou menos quantos anos eu tinha. Você lembra, Fernando, da primeira edição de Rebelde no SBT? Eu lembro. Então você se lembra. Peraí lá. Você assistiu ali nas tardes do SBT? Quando eu podia, né? A escola permitia. Vamos lá. Deixa eu tentar lembrar quantos anos eu tinha. Vamos lá, Fernando. Mais uma vez você vai ter que fazer conta aí. Tá complicado, hein, Chavinho? Eu fiquei infeliz agora. Eu fiquei meio depressivo com essa conta aí dos 126 anos. Bora lá. Chuta pra gente, Fernando. Vamos lá, Rebelde. Que época da minha vida... Pra revelar, hein. Que época da minha vida foi essa, meu Deus. Bora, bora, Fernando. Bora, Fernando. Chuta pra gente aí. Meu time, eu era jovem. Eu era muito jovem. Você ainda tá jovem, Fernando. Bem mais jovem. Vamos lá. Chuta pra gente, Fernando. Bora, que o pessoal de casa tá ansioso pra descobrir junto com a gente, hein. Eu tava na escola na época. Tá. Fernando, não temos mais tempo. Chuta. 1998. Você tem certeza? 1998. Eu acho... Não, não, perdão. Eu posso mudar. Vai. Última chance. Não, porque 98 eu não tava aqui. Bora, bora. 2000... Eu já tava no colegial. Bora. Não. Tinha entrado no colegial. Bora, Fernando. Não temos mais tempo. É, colegial. Primeiro colegial? Primeiro colegial. 2004, 2003, 2002. Bora, Fernando. Bora. 2001, 2002. 2002. 2002. Atenção, galera. Ai, meu Deus do céu. Vamos para o palpite. Pelo menos uma. Palpite revelado. 2005. Ai, caramba. Foi 2005, verdade. Eu tava no terceiro. Mas ele acertou a década. Primeiro ano de faculdade. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tá bom. 6 pontos, Fernando. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais. E agora é aquela hora que eu mais amo. Vou tomar meu café. Calma aí. Calma aí. Gente, é bom demais. Pessoal, fala a verdade, não é? A pausa para o cafezinho é um excelente momento, não é? E graças a essa nossa amizade de tanto tempo, eu tenho a obrigação de repassar uma dica que eu acho valiosíssima para você, que é o meu telespectador. Vocês já provaram o café rosa? Hum? Gente, ele é encorpado, tem um aroma espetacular e o sabor, então, nem se fala. Por isso que eu digo e enfatizo. Na hora do meu café, eu sempre escolho um café rosa. Gente, é verdade. Eu não resisto. Então, hoje mesmo, quando você for ao supermercado, já coloca o café avó rosa no carrinho. E depois me conta a experiência incrível de provar essa maravilhosa bebida. Café avó rosa, aroma e muito sabor numa só xícara. É isso aí. Valeu, Flavinho. O seguinte, a situação do Fernando é que ele tem 6 pontos e precisa acertar essa daí na mosca. Na mosca. Só tem mais uma, né? Só tem mais uma. Bora para a pergunta, então. O brasileiro está cada vez mais conectado na internet. A nossa programação mesmo pode ser acessada pelo nosso portal, sbtinterior.com.br ao vivo. Mas para acessar, o usuário precisa de um pacote de internet e ter os dados móveis necessários. Segundo uma pesquisa da Fundação SEAD, 89% das residências paulistas estavam conectadas à internet em 2021. Mas muitos de nós ainda utilizamos a tecnologia 4G nos nossos celulares. Só que o negócio já evoluiu e agora a opção mais rápida é o 5G, que já funciona no Brasil. Mas não possui uma cobertura tão ampla. Em que ano a tecnologia 5G começou a funcionar por aqui? É, Fernando Henrique, não temos muito tempo. Diga para a gente, em que ano a tecnologia 5G começou a funcionar no Brasil? Em... 2.000 e 5G, né? Isso. Eu acredito que foi em 2.000, eu lembro quando foram feitas as negociações e tal, blá blá blá. Foi em 2.000 e... Bora, Fernando. 20! 2.000 e 20 é o palpite do Fernando. Ah, tem certeza? Ah, tem mais uma, eu preciso de 4 pontos. Atenção, atenção. Galera de casa, 2.000 e... 2.000 e 20 e... 2, Fernando! Perdi de novo. Ah, tá bom, vai. Eu não levo... Por 2 pontinhos, Fernando. Você ficou muito perto do troféu, tá? É, tô pertinho. Não, mas tá bom, vai. Eu lembro quando foi... Iniciou o projeto do 5G, mas não lembro quando foi lançado realmente. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Foi muito legal. Obrigado, Maria Fernanda, que acompanhou a gente aí, ó. Galera, tchau, tchau. Até amanhã, amanhã tem mais, tarde demais. Muito obrigado, Fernando. Abraço. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho